Deixa eu aproveitar esse solzinho aqui, que ele não vai durar muito tempo, não. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Denise Fonseca e já quero pedir pra você, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e que fique comigo até o final. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês essa minha plantinha aqui, que é o rabo de macaco, e outras também. Mas eu vou começar no rabo de macaco, porque eu tenho recebido algumas perguntas, né? Tipo assim, se ele ficou peludinho, se ele cresceu em quanto tempo, como é o adubo, se ele fica na chuva. Então eu tenho recebido várias perguntas e eu resolvi fazer esse vídeo pra falar sobre ele. Então, gente, olha, ele tem sete meses. Ele, quando eu comprei, ele tinha três rabinhos só. Olha aqui o meu flor do sininho, gente. Ela tá aqui, ó, firme e forte. Tá vendo? Tá linda, né? Então, aí ele nasceu mais dois rabinhos depois e cresceu muito. Gente, eu vou até deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem o vídeo, se quiserem, né? Como ele era sete meses atrás. Então, eu comecei a cultivar ele no sol, deixando ele a pleno sol. Mas eu percebi que ele murchava, ele não ficava bonito no sol. Aí eu passei a cultivar ele na minha sombra, né? Que é no sombrite. E ele ficou peludinho sim, gente, porque ele tinha muito menos pelo do que ele tem agora. Olha só, os pelinhos dele já estão bem grandes, tá? E vai crescer muito mais. Então, eu tô percebendo que com o passar do tempo, os pelinhos estão crescendo, né? Então, ele vai ficar peludinho sim. E a adubação que eu faço nele é o chazinho de farinha de osso, né? Vocês já sabem. E outra coisa, ele fica na chuva sim, tá, pessoal? Não precisa ter medo de deixar ele na chuva, porque ele adora ficar na chuva. Eu prefiro até arregar só com a água da chuva. A não ser, assim, que passe muitos dias sem chover, né? E esteja fazendo muito calor. Aí eu vou e rego com a água da torneira. Mas, assim, a minha preferência é molhar ele somente quando chove. Mas quando tá muito seco o substrato, eu vou e molho com a água da torneira, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês outras plantinhas rapidinho. Ah, deixa eu falar. Se tiver mais alguma dúvida, gente, é só me perguntar lá no WhatsApp, que eu respondo também lá, tá bom, gente? Gente, olha só, quero mostrar como já tá abrindo a as floral da minha Denfall. Olha como tá linda, gente, olha só. Tá vendo? Cada um de botõezinhos estão abrindo. Vão abrir todos sem cair nenhum. Eu vou mostrar pra vocês ainda a as toda aberta. É linda, encantadora. A minha primeira Denfall. Ela é perfumada. Tem um perfumezinho bem assim, singelo, sabe? E muito gostoso. Então tá aí, ó, enfeitando o meu orquidário. Além das outras, né, que eu já mostrei pra vocês, ainda estão todas abertas, gente. Mas eu não vou mostrar as outras hoje não, tá ok? Eu vou mostrar somente essa, porque ela tá, assim, se desenvolvendo, né? Os botões vão abrindo. Cada dia abre mais um e tá aí, ó, toda linda. Ah, tem algum tempo que eu não mostro esse menino aqui pra vocês, gente. É o meu sedum rubroticto aurora, né? Ele é variegata e tá aí, olha. Ele tinha perdido um pouco a coloração, né? Porque fez vários dias de chuva e agora ele tá ficando rosinha de novo, né? Ele não tá mais ficando na chuva. Ele agora, ele fica aqui na prateleira. Ele continua no mesmo lugar. E só entra respingos pela lateral do sombrite. Então não tá caindo, assim, chuva direto nele. Eu tô até meio preocupada dele sentir, porque ele gostava tanto de ficar na chuva. Mas eu já tô até... já até sei o que eu vou fazer, gente. Quando tiver uma chuvinha boa, é só eu pegar ele daqui e colocar ali, né? Onde fica as orquídeas, que ali continua caindo chuva normalmente, né? Então o vasinho dele é pequeno. Seu jardineirinha dá pra me pegar tranquilamente. Então é isso que eu vou fazer. Mas ele continua lindo, gente. Olha, ele continua nascendo vários galinhos, né? E tá enchendo mais a jardineirazinha. Cada vez tá enchendo mais. Tá simplesmente maravilhoso. Muito lindo. É uma plantinha super fácil de cultivo, né? Já falei pra vocês. Gosta de muito sol e gosta de toda chuva também. É muito fácil de cultivar. Eu tinha muito medo, né? De cultivar ele, mas eu achei super fácil de cultivo. Agora eu quero mostrar esse daqui, gente. Esse cacto eu ganhei de presente, né? De uma amiga. E ele era uma bolinha do tamanho dessa mudinha aqui. Ele era muito pequeno assim mesmo, gente. Então ele cresceu isso tudo. Já deu essa outra mudinha e já tá vindo aquela pequenininha ali. Eu até tava achando que era uma haste floral, né? Era uma florzinha, um botão. Mas não, porque ele é um cacto novinho. Eu acho que ele ainda vai demorar pra florescer. Mas tá aí, ó. É outra mudinha, gente. É muito lindo. Eu acho o formato dele muito bonitinho, sabe? Muito lindo. Então, tomara mesmo, gente, que ele dê várias mudinhas e vai enchendo todo o meu baldinho. Vai ficar muito fofo. Engraçado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô apaixonada por cactos. Cada dia que passa, assim... Eu nunca me importei assim. Sempre gostei. Mas nunca liguei muito pra cacto. E agora, cada dia que passa, eu tô cada vez mais apaixonada por cactos. Então, eu acho uma plantinha... É de super fácil cultivo também, né? Como vocês sabem, os meus ficam na chuva direto. E eu não tenho problema algum com isso. Deixa eu passar pro lado de cá, né? Já passei pro lado de cá pra mostrar pra vocês, ó. Como tá a minha calanchói tomentosa chocolate. Essa aqui, gente, é a chocolate mesmo. Eu ainda tô naquele dilema de tirar ela desse vazinho, deixa ela nesse vazinho, porque ela tá muito fofa nesse vazinho. Mas, ao mesmo tempo, ela tá precisando crescer, né, gente? E ela, depois que ela ficou aqui, nessa estufa, né? Ela gostou. Mas ela fica aqui, olha, no murinho, né? Pertinho aqui da gradinha. Então, ela pega a chuva que respinga nela, né? E pega também todo o sol da tarde. Então, por isso que ela tá mantendo a coloração dela. Tá linda. E eu percebi, gente, que os brotinhos dela, né? Eles aumentaram. Eles estão crescendo e estão nascendo mais brotinhos. Então, ela gostou muito desse efeito estufa. Aliás, todas as minhas plantinhas, eu tô achando que elas estão amando. Estão gostando muito. Ela tá bem grandinha. Ela já deu uma esticada legal. Precisando urgente de outro vaso, né, pessoal? Eu vou ter que providenciar isso. Não vai ter jeito. Mas aí, eu vou ter que tentar deixar uma mudinha nesse vasinho aí. E colocar ela num vaso maior, né? Pra não perder a graça aqui do meu murinho. Olha, gente, meu cacto, a orelhinha de Mickey, minha opontia, né? Vermelhinha. Toda gorducha, gente. Olha como ela tá gorda. Pega chuva, né? E pega muito sol. Ela gosta de muito sol, gente. Mas tem que regar, viu? Porque se a gente não regar, quando ela pega muito sol, as orelhinhas ficam sequinhas, ficam fininhas. Então, a gente precisa regar. O substrato secou. A gente rega abundantemente, né? Como eu mostrei naquele vídeo pra vocês. Até a água escorrer. Aí, depois, rega novamente quando o substrato secar. Olha, eu vou encerrar o vídeo aqui. Não, não vou nem encerrar o vídeo aqui. Eu vou mostrar outra plantinha depois. Mas eu quero mostrar pra vocês a minha crássula campfire. Como ela tá cheia de bebê, gente. Essa parte que fica virada pra lá. Eu acho até que eu vou virar o vasinho um pouco. Nasceram muitas mudas. Ela tá nesse vasinho amarelinho, né? Eu acho até que, por enquanto, ainda tá no tamanho ideal pra ela. Mas ela já tá com a coloração linda, gente. Olha, essa parte que tá mais rosinha, né? Coralzinha. É a parte que fica virada pra lá, né? Pro lá de fora, né? Daqui. Então, é a parte que tá pegando mais quantidade de sol. E é a parte que tá nascendo mais bebezinhos. Então, eu vou dar essa rodadinha aqui no vaso, né? E eu acho que eu vou deixá-la agora ao contrário. Mas tá muito fofa. Eu sou encantada com essa plantinha, gente. Também é outra plantinha de super fácil cultivo. Não tem problema algum no cultivo dela, né? Ela vai crescendo. Às vezes, ela fica assim, meio deformadinha. Mas é porque ela vai dando vários bebezinhos. Então, se a gente quiser, a gente deixa eles crescerem um pouquinho. E logo depois, a gente tira. Mas, se deixar também assim, tudo juntinho, num vaso grande, vai ficar um encanto, pessoal. Vai ficar muito linda mesmo. Então, é opção, né? É gosto de cada um tirar os bebezinhos das suculentas ou deixar. Então, tá aí pra vocês, gente. Olha, vou afastar aqui um pouquinho pra vocês verem. Continua tudo aqui, ó. As duas opuntinhas, né? As outras também estão lá pro outro lado. Meus cactos estão todos aqui nesse muro, gente. Todos. Entre outras plantinhas, né? Que eu coloquei aqui pertinho deles. Então, tá aí. Eles estão gostando bastante. E estão amando. E esses espinhozinhos aqui, ó. Eles grudam no dedo. Eles ficam. Incomodam pra tirar. Incomodam. Não é que espete, mas incomoda. Agora sim que eu vou encerrar meu vídeo nela, gente. Porque, assim, essa daqui não é uma suculenta, tá, gente? Esse aqui é um ficus pumila variegata. O nome dessa plantinha é esse. Ela é uma plantinha trepadeira. Ela é uma plantinha que gosta de muito sol. Se a gente colocá-la no chão ou num vaso, assim, encostado no muro, ela vai grudando no muro e vai fazendo tipo aquela forração, né? No muro. Fica lindo. Mas eu aqui não tenho condição de fazer isso. Nem quero porque eu tenho esse porcelanato na parede, né? Então, não tem como, né? Mas ela tá aí, ó. Ela tá no sub... É terra, tá? Terra vegetal, adubada, pura. O substrato que ela tá é esse, né? Porque ela não é uma suculenta, tá, gente? O que eu só tô mostrando pra vocês aqui, porque agora que eu consegui fazer o replante nela, e ela gostou tanto. Ela ainda tá com aquela madeirinha, né? Que ela veio ali. E ela gostou que ela tá dando várias folhinhas novas. Assim, ó. Tem três dias que eu fiz o replante, ó. Ainda tá na madeirinha, tá vendo? Eu nem mexi. Eu peguei o torrãozinho e coloquei aqui dentro do vaso. Então, ela gostou muito, gente. Tem três dias só que eu coloquei ela nessa cuia. E tá aí, ó. Se eu perceber, se ela caísse, né? Eu não sei se ela fica pendente. Aí eu vou e penduro ela. Mas ela tá muito linda, gente. Eu tô amando essa plantinha. Então, gente, era isso, tá? Que eu queria conversar com vocês hoje. Mostrar, né? Falar do rabo de macaco e aproveitar e mostrar outras plantinhas aqui pra vocês. Tá ok, gente? Eu vou, então, encerrando o meu vídeo por aqui. Eu vou desejar pra vocês uma ótima semana, né? Que a semana tá começando agora. Que ela seja feliz, de muita paz. E fiquem todos com Deus. Um beijo grande e até o próximo. Deixa um joinha aí pra mim. Valeu, pessoal. Um beijo grande. Fui.